A partir de agora, o programa Unção e Poder, a Igreja do Avivamento, gravado ao vivo no Brasil. Apresentação, Pastor Carlo Ribas. A Graça e a Paz, povo de Deus, povo de Portugal, eu sou o Pastor Carlo Ribas da Igreja Unção e Poder e venho mais uma vez trazer uma palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Nós gravamos esta mensagem aqui na igreja, o culto da família, uma mensagem direcionada para a sua casa. Quantos não vivem hoje problemas familiares? Quantos não tem problemas que precisam ser solucionados? A solução está em Cristo Jesus. Podemos procurar a solução em todos os lugares, mas vamos encontrá-la em Deus. Eu quero convidar você para que nesses próximos minutos esteja prestando a sua atenção ao que vai ser dito nesta mensagem. Tenho certeza que Deus vai falar contigo profundamente. Aproveite também para passar um período de louvor e de adoração conosco. Eu quero te abençoar nesta noite com uma grande palavra revelada de Deus e a oração no final desta mensagem para que a sua vida seja transformada. Eu quero desejar no seu coração toda a paz que o Senhor tem para te dar em nome de Jesus. Porque nós temos um Deus que sempre nos ajuda, um Deus que nos fortalece quando estamos fracos. Estamos aqui para adorar e exaltar aquele que vive e reina para sempre. Eu olho para a cruz Para a cruz eu vou Do seu sofrer participar Na sua obra vou cantar Diga meu Salvador Meu Salvador Na cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Vamos lá comigo então Pela cruz O que chamou De um mente O que caí O amor Sem palavras Me aproximo O que? O que? O quebrantado O seu amor Merecida a vida De graça recebi Por sua cruz Da morte me livrou Trouxe minha vida Eu estava condenado Todos nós estávamos Mas agora pela cruz O que nós fomos, igreja? Todos fomos reconciliados Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu, sem palavras Me aproximo Me aproximo Febrantado Do seu amor Impressionante é o seu amor Me redimiu E me mostrou E me mostrou O que? O que? Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu, sem palavras Me aproximo Quebrantado Por seu amor Aleluia 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 Adorado seja o nome do Senhor Quantas vezes queridos Nós oramos ao Senhor Esperamos algo de Deus Vamos lá Vamos lá para o texto Da palavra de Deus Eu quero compartilhar com vocês Hoje dois versículos Esther Capítulo 8 Verso 4 E depois vou ler Salmos Talvez você olhe para esse texto E você fale Ah pastor Você já pregou sobre Esther uma vez Tem uma mensagem minha boa Conhecida aí sobre Esther Mas não é essa mensagem não É uma outra mensagem que eu vou falar Sobre autoridade Você trouxe a sua Bíblia Pegue a sua Bíblia então E vamos ler Esther Capítulo 8 Verso 4 Apenas o verso 4 Porque eu quero falar sobre isso Sobre o cetro Tá Hoje é uma palavra Basicamente direcionada para os homens Atenção mulheres Hoje vocês vão aplaudir o pastor No final da mensagem Que eu vou bater nessa almarada E vou falar com autoridade Porque o que eu vou falar é o que eu sou Vou falar Rosane Hoje é o teu dia Rosane Você tira a forra hoje da Luacir Vamos lá Atenção as irmãs Que assistem em casa Deixa eu vir para cá Pegue seus maridos Tira eles de frente da televisão Fala assim Vem aqui no computador Vem assistir o culto Vou falar dos homens hoje Vamos lá Então o rei estendeu O cetro de ouro para Esther E ela se levantou Diante dele E disse Volta o verso 5 também Se for do agrado do rei Se posso contar com o seu favor E se ele considerar justo Que se escreva uma ordem Revogando as cartas de Amã E bababá O que eu queria é só partear Se for do agrado do rei E se posso contar com o seu favor Fica no 4 para mim Denise Se posso contar com o seu favor Preste bem atenção no que eu vou dizer Existe uma autoridade Que Deus instituiu para os homens Muita atenção no que eu vou dizer Para não soar machista isso Que de repente pode soar machista Pode parecer Ah então Deus gosta mais do homem Do que da mulher Não Se Deus gostasse mais do homem Do que da mulher Deus tinha feito a mulher primeiro E tinha feito o homem depois Deus fez a mulher depois Porque Deus aperfeiçoou o projeto Fez o homem Ficou meio mal feito Ficou assim Agora vai fazer a mulher E caprichou Todos os erros que tinha no homem Ele não fez E fez melhor o projeto Saiu a mulher Mas a grande verdade É que Deus deu autoridade ao homem Que não constituiu a mulher Quais delas Uma das autoridades Que Deus designou ao homem É o cetro É o sacerdócio Preste bem atenção Todos os povos Bíblicos Tinham sacerdotisas O único povo bíblico Que não tinha sacerdotisa Que só tinha sacerdote Eram os israelitas O povo de Deus Os hebreus Depois os israelitas Depois os judeus E agora nós cristãos O único povo Que não aceitava sacerdote Botisa Era o povo de Deus Por quê? Porque Deus instituiu o homem Como cetro Como autoridade Da família Então era a obrigação do homem Manter a autoridade Dentro de casa Mas as coisas foram Se modernizando E fato Seja Considerado agora Que as mulheres Sempre foram chamadas Para ser Intercessoras As mulheres Oram mais do que os homens Pode ser que tenha uma regra Rompida em casa De repente uma família Que o homem ora mais Que a mulher Mas em vias de regra A mulher sempre ora mais Do que o homem Por quê? Porque a mulher é mais sensível Do que o homem Então a mulher sente mais necessidade De orar Sente mais necessidade De clamar Quando vai orar Já chora na presença de Deus É difícil você ver um homem Aí de 10, 12, 15 anos De crente Os 15 anos chorando Na presença de Deus Os homens são mais secos Mais duros Eles vão Eles vão ficando mais Não é? Mais frios Com o passar do tempo A mulher não A mulher tem problema Ela vai para a presença do Senhor Ela chora E ela tem que estar assim Sempre por quê? Porque é o papel dela De intercessora na família Mas porque muitas mulheres oram Elas acabam tomando As rédeas da casa Que pertence ao marido E aí talvez você esteja pensando Pastor O senhor está querendo dar um recado Para alguém aqui na igreja? Não Eu estou falando Estritamente no sentido espiritual Irmãos Se tem alguma mulher Que manda no marido aí Azar do marido Que deixa Vocês não mataram o galo Lembra da história do galo? Não mataram o galo Na primeira noite A mulher vai mandar em você O resto da vida Não é Silvano? Não matou Não, lá é o Silvano que manda Não matou o galo Não matou o galo Na primeira noite A mulher vai mandar no marido Para o resto da vida Eu matei o galo Na primeira noite Eu quando casei Como assim? Eu quando casei O meu sogro Veio para mim E falou assim Filho Domine essa bichinha Até o terceiro mês De casamento Se você não dominar ela Até o terceiro mês Ela vai mandar em você A vida inteira Meu filho O pai da minha mulher Falei isso E eu disse Deixa comigo Seu Batista Deixa comigo Comprei um cacete Quixaba É o famoso Pau que bate em Chico Bate em Francisco Também E deixei lá da cama A hora que o galo cantar Eu mato esse galo Nunca cantou Medo de morrer Irmão Nunca cantou Agora Eu estou falando De autoridade espiritual Pelo fato da mulher Orar mais O marido começa A se esconder Atrás da autoridade espiritual Da mulher E não é isso Que Deus quer para nós Irmãos Veja o que a rainha Esther fez Ela chegou para o seu esposo Que era o rei Açoeiro Se prostrou e disse Se bem lhe parecer Eu quero o seu favor E ele estendeu o cetro Isso é uma figura Uma figura profética Da autoridade Existem circunstâncias Dentro de um casamento Que só o homem Tem poder para liberar Dentro de casa Ah pastor Mas o senhor não conhece Meu marido Meu marido não abre a boca Para nada Por isso que a tua vida É desse jeito Você precisa ensinar O seu marido A abrir a boca E liberar Tem muito filho Que está aí Desviado Ou está com problemas Mas por quê Porque o pai Porque o pai nunca foi Um sacerdote Dentro de casa Que libera Algo Na vida do filho A liberação Sacerdotal Tem poder Irmãos E as mulheres Infelizmente Não podem Suplantar o poder Da liberação De um homem A mulher não pode Infelizmente Por que eu falo infelizmente Seria muito bom Que fosse tanto um Quanto o outro Mas não é Na Bíblia não é A mulher não pode Pegar o cetro E falar Vem cá rei Açoeiro Deixa esse cetro para cá Você é um banana mesmo Você é um picolé de chuchu Você não faz nada Eu vou fazer O que tem que fazer Não Ela teve que se ajoelhar Perante o marido E dizer Eu preciso do seu favor Libera sobre a minha vida Estão entendendo? Tem muito Quando eu fui casar Com a pastora Francine O meu sogro Não gostava muito de mim Hoje eu sou um filho Para ele Eu não entendo Por que ele não gostava de mim Eu era magro Cabeludo Usava brinco Desempregado E roqueiro Eu tinha tudo Para um sogro Gostar de mim E eu queria casar Com a Francine E ela tinha 16 anos Para 17 Que pai Sem consciência Daria filha Para um maloqueiro Desse casar Que pai E aí eu fui falar Com o meu pastor Na época Pastor Neemias Porto Loiola Chamaram e conheceu Neemias E o Silvio também conheceu O pessoal conheceu O Joninho conheceu Neemias E a missionária Tereza Deus proverá Para ti O cordeiro Cantou E aí eu falei E aí eu falei Pastor Eu quero casar Com a Francine E tal E ele falou assim Você já pediu A benção Do pai Da moça Eu falei Que benção O homem não abre a boca Para nada O homem me odeia Não tem benção Não Tu vai abençoar Tu é o pastor Não Se ele não te abençoar Eu não te caso Eu falei Estou lascado Aí eu peguei a Francine E falei Você quer benção Você quer benção Eu vou pedir a benção Peguei a Francine Foi na casa dela Depois pergunto Para a pastora Cheguei para o meu sogro Falei Seu Batista Tudo bem Tudo bem Meu filho Seguinte Eu quero casar Com a sua menina Eu vou me ajoelhar Bem aqui E eu só me levanto Aqui O dia que o senhor Me abençoar Se o senhor Me abençoar Eu vou morrer De ajoelhar Mas não levanto mais E me ajoelhei E fiquei O homem não sabia Orar Como é que ele ia me abençoar Ele não sabia orar Eu fiquei torcendo Para ele me abençoar Logo que o joelho Começou a doer E ele não me abençoava Não me abençoava Não me abençoava E eu cutuquei a Francine Tipo faz alguma coisa A Francine Era filha Tinha que fazer alguma coisa Olhou para o pai E o pai estava chorando E não chorando de emoção Chorando tipo Vou ter que abençoar Esse camarada Vou ter que abençoar Esse camarada E aí minha esposa Foi lá E abraçou o pai dela E falou assim Fala isso E foi falando para ele falar E ele liberou E ele liberou a bênção Hoje Além de eu ser um homem Bem casado Estruturado Um homem de Deus Com uma linda família Meu sogro é um pai Para mim Eu sou um filho Para ele Vocês me conhecem Como eu sou desligadão As vezes eu entro Meio assim Sai meio assim Eu sou meio Não é porque eu não quero ver você As vezes eu estou olhando Para dentro de mim mesmo Esse dia atrás Eu estava chegando de viagem Em Cascavel Já fui pegar o Matheus Já estava saindo Aí eu abracei minha sogra Abraçei meu sogro Conversei com eles Minha sogra me deu um copo Com café Eu tomei aquele café E falei Eu estou indo para o carro E fui para o carro E aí minha esposa Abraçou a mãe Beijou a mãe Beijou o pai O Matheus beijou a vovó O vovô E de repente Meu sogro veio na janela do carro E falou Ô filho E eu falei Ô Matheus O quê? Você vai embora Sem me dar um abraço Arrachou meu coração Se eu estivesse casado Sem pedir a benção dele Talvez fossem aquelas famílias Que se odeiam, né? Quantas existem por aí Com problemas que se odeiam? Mas não Há um poder na liberação De um sacerdote Mas pastor O senhor está falando isso Mas o teu sogro é crente É meio convencido Mas e o meu sogro Que não é nem crente nem nada Mas ele ainda assim É instituído por Deus Como sacerdote do lar dele A liberação vem dele A benção vem do homem Para a família Na casa da Mária A benção vem do irmão Braulio Estão entendendo? Na casa do Michael A benção vem do Michael Lá no Joninho Joninho a benção vem de você A liberação vem Silvano Do homem Alô Sir Está lascado na Rosane Amor A benção vem do homem Isso Tem que liberar Tem que liberar Tem que liberar a benção A mulher está triste Tem que dobrar o joelho E falar Senhor eu libero alegria Sobre a vida da minha esposa Eu tenho poder Para liberar sobre ela O teu filho está doente Senhor eu sou sacerdote Eu libero saúde Sobre a vida do meu filho Está com problema financeiro Em casa Tem muito marido Só fica praguejando Reclamando E a mulher fica do lado Vai dar certo meu velho Vai dar certo meu velho Que vai dar certo esse cambau O homem tem que levantar Como profeta Como sacerdote E dizer em nome de Jesus Eu sou sacerdote Nesse lar E o problema vai sair A queda vai acabar E vai se levantar A prosperidade de Deus No meu lar Só que os papéis se inverteram A mulher fica ali Apaziguando Orando Chorando E quantas são as casas De crentes Que o homem Se esconde por trás Da oração da mulher Porque a mulher é a mulher A minha mulher É uma mulher de oração Glória a Deus Ela deve ser uma mulher de oração Mas quem tem o poder Para liberar dentro da sua casa É o homem Ele tem o cetro Quer ver um exemplo cotidiano Oração na hora do almoço Quantos que não oram antes de comer Ah esqueci Ah esqueceu nada Isso é falta de hábito Aí sabe o que acontece O marido Que é o sacerdote É um tremendo um tosco Que nunca ora Aí a mulher pega os filhos E ora lá na cozinha Para não incomodar o marido Senhor abençoe-se Alimenta Amém Amém E o marido Caindo comida Pela boca Eslambuzando tudo Não é? Molho de galinha Que nojo E não ora Aí o primeiro problema que dá Primeiro problema Vai chorando a igreja Pastor Eu não sei o que aconteceu Você não sabe o que aconteceu? Vou pegar tuas camisas Manchada de molho Que você É verdade Por quê? Porque não é Tem que usar o cetro É tua obrigação Irmão Braulio Reunir aquela fiarada toda Em volta do meio Fiarada Aqui ó Nós vamos orar De repente eu não sou muito bom De oração Então Irmão Silvio Ora aí Mas é o sacerdote Que tem que congregar os filhos Ao redor da mesa Agora é a hora da oração Não é obrigado a ser o melhor orador Da família Mas é obrigado a congregar os filhos Ao redor da mesa Tá com uma situação de problema? O marido tem que chegar Ó Quero liberar uma palavra Sobre a vida de vocês Vai dar certo Vai acontecer A liberação vem do cetro Do sacerdócio Abra sua Bíblia em Salmo 110 Versículo 2 E veja o que diz aqui ó Por que eu peço pra você abrir a Bíblia? Você vai falar Pastor mas mostra na tela Eu tenho que abrir a Bíblia É que você anota na sua Bíblia Uns anotam Outros botam um papelzinho O Senhor estenderá o cetro De teu poder Desde Sião Irmão Sião é a igreja Nunca esqueçam disso O Senhor estenderá o cetro De teu poder Desde Sião E dominarás Sobre os teus inimigos Queridos Entenda uma coisa Existem pessoas Vidas Que são dominados Pelos inimigos Dominado pela depressão Dominado pela doença Dominado pela miséria Dominado pela Não é? Pela tristeza Pela dor Pela dúvida Pô eu recebi um e-mail hoje Eu até comentei Eu acho que foi com o Júnior Cajose Eu acho que foi com o Michael também Recebi um e-mail hoje O camarada Tomara que você esteja me assistindo Meu filho Vou explicar Por que você nunca vai receber Uma resposta minha Eu apaguei seu e-mail O camarada mandou um e-mail Pra mim e disse Pastor Eu sou crente Eu quero saber O porquê que eu tenho que Me esforçar tanto Pra ir pro céu Não pecar Ir na igreja Ler a Bíblia Orar Ser bonzinho Por que? Eu não pedi pra nascer Nesse mundo aqui E de repente Nasci E de repente Se eu também não pedir Pra ir pro céu De repente Eu vou pro céu Aí eu li o e-mail Do camarada Tem uma teclinha Responder É uma teclinha Apagar Eu fui na apagar Esse cara não merece Resposta É dominado Pelo inimigo Gente Já está dominado Talvez a gente vai Olha Eu tenho paixão Por estar na casa de Deus Mas eu sou pastor Eu não posso querer Que você tenha a mesma paixão Que eu tenho Eu sou pastor Não é? A irmã Mari Antes de casar Ela não faltava um culto Hoje ela falta muito Mas por que? Porque a própria palavra de Deus Diz isso Aquele que não é casado Cuida só das coisas de Deus Aquele que é casado Cuida das coisas de Deus E das coisas da sua família É normal isso Quando a irmã Mari casou Eu me senti Tipo meio que traído Porque ela era só minha De repente eu tive que dividir Ela com o irmão Brown E a primeira vez Que ela pegou férias E falou Eu vou viajar de caminhão Pastor Meu coração Nossa Meu Deus do céu Acho que eu chorei Um dia inteiro escondido Mas eu tinha que entender Porque quantos anos Eu orei pela felicidade Da irmã Mari De repente ela encontrou Está entendendo? Eu podia ser aquele cara Não, não, não Tu casou Agora tu vai vir aqui Todo culto Segunda, terça e quarta De joelho Agradecer a Deus Então Deus vai matar O teu marido Eu já ouvi pastor falar isso Já ouvi Vai matar nada Deus vai dar mais vida Esse velhinho vai longe Por que? Porque é o momento dele Tem gente que está dominado Por um inimigo E ao invés de abençoar Amaldiçoa O cetro que Deus vai estender Ele vem de Sião Desde Sião Ou seja A autoridade vai ser adquirida Na igreja Aí talvez alguma mulher Casada com um homem Que não é crente Vai falar Mas pastor Meu marido não é crente Como é que eu vou fazer? Você vai vir aqui Buscar autoridade Se ele, por exemplo Você vai vir aqui Orar e falar Senhor Eu estou buscando autoridade Para o meu marido Por causa O cetro vem da igreja Mas é lá Para o meu esposo As coisas vão mudar Senhor Eu estou buscando Para o seu nil Senhor A autoridade O cetro vai vir para ele E quando você tiver Que tomar uma decisão em casa Deixa ele tomar a decisão Ah, mas ele sempre Faz tudo errado Deixa ele errar Deixa ele errar É melhor um erro Abençoado por Deus Do que um acerto Que foi impulsionado Pelo maligno Entendem isso? O seu Dom Francisco Vem buscar o cetro Do Dom Francisco Na igreja, irmão Vem buscar o cetro Do veinho, vem Senhor Meu veinho Aqui o cetro dele Estou levando para casa Chega em casa E ore Mesmo que seja escondido Senhor A autoridade nessa casa Está lá para o meu marido Eu sou uma boa esposa Quantos entendem isso? Homens Nós precisamos voltar a orar Nós precisamos voltar a tomar O cetro e a autoridade De poder que nos pertence Maridos Nós precisamos voltar A abençoar nossas esposas Pais Nós precisamos liberar Sobre nossos filhos E esposas Vocês precisamos entender Que o marido de vocês Como autoridade espiritual Tem marido que é ruim De finanças A mulher toma conta da casa No provérbios 31 Diz que a mulher virtuosa Dava serviço para as suas servas Produzia com a sua mão E sustentava a sua família Então não é pecado a mulher Ser boa de dinheiro Saber liderar ali A família financeiramente Contratar Vender Comprar Não é pecado não Está na Bíblia É abençoado também A mulher sabe lidar melhor Com os filhos Talvez o pai vai lá E não sabe nem ensinar A lição de matemática Para o filho A mulher vai lá E ensina certinho Glória a Deus Mas na hora da liberação espiritual Mulher Coloque-se debaixo Do cetro Do seu marido Ah pastor Mas meu marido Não percebe nada Não tem problema Chega para ele E fala assim amor Você não percebeu Nós estamos passando por um problema Vem cá Ora aí Você tem o cetro Você vai liberar Quantos estão entendendo? Quantas vezes a pastora Francine Eu sou meio tongo irmãos Eu não percebo Quantas vezes a pastora Francine Chegava e falava Você não está vendo Que é espiritual rapaz Ora e abençoa E eu falava Não ora você aí Você que viu Você que ora Quem inventa aguenta Não é assim? Quem inventa aguenta E ela falava Isso eu não posso orar É o cetro Você é o sacerdote Você tem que liberar Quantos estão entendendo? Nós possamos liberar Em nome de Jesus Amém? Vamos ficar em pé Como igreja Como cião Vamos pedir a Deus Que a autoridade Venha sobre nossas vidas Atenção maridos E projetos de maridos Projetos de maridos Projetos de maridos Os noivos Namorados Atenção maridos Atenção esposas Nós vamos orar Pelo seto da autoridade Em casa Quando dois concordam Com uma coisa Infalivelmente sucederá Então se tem algum problema Acontecendo em casa E você e seu marido Concordam que vai ter a solução Vai ter a solução Quantos entendem? Amém? Vamos orar por isso? Levante sua mão aí Eu vou orar por isso Depois nós vamos orar Pela casa Pela família Pelos projetos Pela nossa campanha da cruz Isso faz muito parte Faz parte completa Da campanha Uma família Que tem o seto de autoridade Resolver Ter o seto de autoridade Eu quero que os maridos Façam um ato profético Comigo Segurem assim Um seto invisível Na mão Segurem assim Segurem aí um seto O que é o seto? É o alvo da autoridade Segure o seto aí Joninho Você Sei que você é mais fleumático E a Fernanda é mais sanguínea Então Tecnicamente A Fernanda vai tomar mais atitude Antes do que você Porque o temperamento dela É mais sanguíneo Mas você é um sacerdote Viu Fer? Quando você perceber alguma coisa Que ele não percebeu Você chama ele E fala Olha o Joni Olha tem que fazer uma oração Faz você essa oração aí Porque você é um sacerdote Está entendendo? É assim que vai funcionar Vamos orar Pai em nome do Senhor Jesus Como famílias Crentes Cristãos Do Senhor Nós oramos Pai Pela autoridade Que vem Do sacerdócio Do homem Instituído por Deus Deus O Pai Todo poderoso Instituiu sobre A sua nação O seu povo O povo escolhido O sacerdócio Ao homem A Bíblia fala Senhor em Pedro Primeira Pedro Que a mulher de Abraão Sara O chamava de Senhor Porque reconhecia O sacerdócio do marido Assim Senhor Eu te peço Meu Deus Que nós possamos Retomar o sacerdócio Retomar o cetro Da autoridade Dentro de casa Que nós maridos Entendamos que existem Situações Que somente nós Temos o poder De liberar No mundo espiritual Como sacerdotes O favor Que a mulher Precisa No mundo espiritual A bênção Que a mulher Precisa No mundo espiritual Ou que os filhos Precisam Só vem Do marido Que é o detentor Do cetro Da autoridade Então Senhor Que nós possamos Consoantemente Receber Essa autoridade Vinda de Ti E que possamos Liberar em nossas casas A sua bênção Pai Eu agradeço Senhor Porque o Senhor Tem constituído Sacerdócio Nessa igreja Em nome de Jesus Amém Amém Quantos podem dizer Eu recebo autoridade Eu recebo poder Amém As mulheres Digo assim Meu marido As solteiras também Diz vai casar Programa Unção e poder A igreja Do avivamento Gravação Ao vivo Do Brasil Apresentação Pastor Carlos Rivas Até o próximo programa